Testando truques de desenho Gente, este truque aqui com o marca-texto tá salvo, ó A cota E eu queria muito experimentar Dúvida cruel, porque eu não sei se eu faço com os marcadores pastéis Com os neons ou com os brilhantes Vou fazer com tudo, vai ser um grande caromar Vou fazer umas linhas meio torta, porque assim Não tô tendo habilidade nem paciência A marca-texto tá pronta Agora vamos passar a acetona E cotonete dos Minions Não, mas nenhum Minion foi ferido nesse cotonete Eu sou vegana Fiz um risco, vamos ver se funcionou Eu não sei se eu tô usando uma acetona de má qualidade Mas tá sumindo Eu vou fazer muito rápido E desenhar muito rápido em cima O que deu pra fazer foi isso aqui Vou pegar uma caneta e desenhar por cima Ah, tá se formando alguma coisa Vou ter que gravar rápido, porque já já tá sumindo Some muito rápido, evapora Eu tive que fazer um desenho super rapidinho Mas é isso, tô muito decepcionada E aí